Você sabia que o índice de pacientes que estão infectados com alguma hepatite e desconhecem diagnóstica extremamente alto? E você sabe o que é a hepatite viral? E quais são os seus sintomas? Se você não sabe, seja muito bem-vindo a um dos vídeos mais intrigantes e informativos do meu canal. Hoje vamos explorar um assunto fascinante e ao mesmo tempo alarmante, a hepatite viral. Prepare-se para conhecer os diferentes tipos de vírus e os cinco sintomas reveladores que vocês jamais imaginaram. Tenho certeza de que você não iria querer perder nenhum detalhe dessa exploração fascinante. Está pronto para desvendar os mistérios por trás da hepatite viral? Pois bem, essa doença é um verdadeiro enigma que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Vamos desvendar o véu que encobre essa condição. Revelando tudo o que você precisa saber sobre o que é a hepatite viral. Prepare-se para um conhecimento que vai além do superficial, abrindo caminho para uma compreensão profunda dessa enfermidade. Então vamos começar. A hepatite viral é uma doença que afeta o fígado e é causada por diferentes tipos de vírus. Hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D e hepatite E. Cada um desses vírus possui características específicas e formas de transmissão distintas, mas todos podem causar danos ao fígado e levar a complicações sérias se não forem tratados adequadamente. A hepatite viral pode ser transmitida de várias maneiras, sendo as mais comuns a ingestão de água ou alimentos contaminados. Hepatite A e E. O contato com sangue infectado ou fluidos corporais. Hepatite B, C e D. Relações sexuais desprotegidas. Hepatite B e C. E da mãe para o bebê durante o parto. Hepatite B. O diagnóstico da hepatite viral é feito por meio de exames de sangue específicos que detectam a presença dos vírus e avaliam a função hepática. É essencial procurar um médico se você apresentar sintomas sugestivos de hepatite ou se estiver em uma situação de risco de exposição aos vírus. A seguir, mostraremos cinco sintomas reveladores dessa enfermidade. O primeiro sintoma, fadiga. O sinal inegável. A fadiga persistente é um sintoma comum da hepatite viral e pode ter um impacto significativo na qualidade de vida. Imagine acordar todas as manhãs sentindo-se cansado e sem energia, mesmo após uma noite de sono adequada. Essa sensação debilitante pode acompanhar a hepatite viral em diferentes estágios da doença. A relação entre a fadiga e a hepatite viral é complexa. Acredita-se que a inflamação do fígado causada pelo vírus da hepatite afete o funcionamento normal do organismo, levando-a à fadiga persistente. Além disso, o próprio sistema imunológico ativado para combater o vírus também pode contribuir para o surgimento da fadiga. Segundo sintoma, febre. O alerta do seu corpo. Imagine sentir o calor percorrer seu corpo, sua temperatura subindo, enquanto sua saúde entra em alerta máximo. A febre é um sinal claro de que algo está acontecendo internamente. Ela é uma resposta do sistema imunológico a um agente invasor, como um vírus, e visa combater a infecção. Na hepatite viral, a febre pode ser um dos primeiros indícios de que o fígado está sofrendo com a infecção viral. O aumento da temperatura corporal pode ser um sinal de que o sistema imunológico está ativado e tentando combater o vírus no organismo. É importante ressaltar que nem todos os casos de hepatite viral apresentam febre, mas quando ela está presente, pode indicar uma resposta inflamatória do fígado. Terceiro sintoma. Perda de apetite. A perda de apetite é um sintoma comum da hepatite viral e pode deixar as pessoas perplexas. Imagine olhar para uma refeição deliciosa e não sentir o desejo de comê-la, ou até mesmo perder o prazer em saborear os alimentos que antes eram seus favoritos. A hepatite viral interfere no paladar e na sensação de fome, tornando a simples tarefa de se alimentar um verdadeiro desafio. Durante a infecção pelo vírus da hepatite, ocorrem mudanças no funcionamento do fígado, o que pode impactar diretamente o apetite. A inflamação e a disfunção hepática podem afetar a produção e liberação de substâncias responsáveis pela regulação do apetite, como a grelina, leptina e neuropeptídeo e ii. Além disso, o próprio processo inflamatório pode causar uma sensação de mal-estar e náuseas que contribuem para a perda de apetite. É recomendado fracionar as refeições em pequenas porções ao longo do dia, incluir alimentos nutritivos e de fácil digestão, como frutas, vegetais, proteínas magras e grãos integrais. O acompanhamento de um nutricionista pode ser essencial para elaborar um plano alimentar adequado e suprir as necessidades nutricionais durante o período de infecção. Quarto sintoma, náuseas e vômitos. As náuseas e os vômitos são sintomas desafiadores que podem acompanhar a hepatite viral, gerando desconforto e impactando significativamente a qualidade de vida. Imagine acordar pela manhã e sentir uma sensação de mal-estar no estômago que rapidamente evolui para náuseas intensas e, em alguns casos, resulta em vômitos. Essa revolta do estômago é uma realidade enfrentada por muitas pessoas com hepatite viral. A hepatite viral pode desencadear as náuseas e os vômitos de diversas maneiras. Em primeiro lugar, a inflamação do fígado afeta o metabolismo dos nutrientes e pode resultar em uma desregulação do sistema digestivo. Além disso, o próprio vírus da hepatite pode causar irritação direta no revestimento do estômago, levando à sensação de náuseas e à ocorrência de vômitos. Para combater as náuseas e os vômitos causados pela hepatite viral, algumas estratégias podem ser adotadas. É recomendado fracionar as refeições em pequenas porções ao longo do dia, evitando refeições volumosas que possam sobrecarregar o estômago. Além disso, é importante evitar alimentos gordurosos, condimentados e muito pesados, que podem aumentar a sensação de mal-estar. Quinto sintoma. Icterícia. A icterícia é um sintoma marcante da hepatite viral, que se manifesta pela coloração amarelada da pele e dos olhos. Esse tom amarelo surge devido ao acúmulo de bilirrubina, uma substância amarela produzida pelo fígado como resultado da degradação das células vermelhas do sangue. Na hepatite viral, a icterícia ocorre devido ao comprometimento do fígado e a dificuldade em processar e eliminar adequadamente a bilirrubina. A icterícia é um sinal importante e pode ser um elemento chave para o diagnóstico precoce da hepatite viral. Quando os níveis de bilirrubina se elevam no sangue, ocorre o amarelamento da pele e dos olhos, podendo ser acompanhado por outros sintomas, como urina escura e fezes claras. Essa coloração amarela é um sinal claro de que o fígado não está funcionando corretamente. É importante ressaltar que a icterícia nem sempre está presente em todos os casos de hepatite viral. Em alguns casos, ela pode ser mais discreta ou até mesmo ausente. No entanto, quando ocorre, é um indicativo importante da gravidade da doença e pode auxiliar os médicos no diagnóstico e na avaliação do estágio da hepatite viral. A presença da icterícia na hepatite viral pode variar em intensidade, sendo mais pronunciada em casos mais graves. É essencial que qualquer alteração na coloração da pele e dos olhos seja avaliada por um profissional de saúde, que poderá realizar exames específicos para confirmar o diagnóstico e determinar o tratamento adequado. Lembre-se de que o conhecimento é a chave para a prevenção. Diagnóstico precoce e tratamento adequado. Se você suspeita de qualquer sintoma relacionado à hepatite viral, não hesite em buscar a orientação de um profissional de saúde. Obrigado por ter embarcado nessa incrível jornada de descoberta sobre a hepatite viral. Espero que você esteja tão fascinado quanto eu, de ter conhecido os diferentes tipos de vírus e os cinco sintomas reveladores dessa doença complexa. Cuide bem do seu fígado e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar informadas e protegidas. E para você continuar aprendendo, estou deixando dois vídeos na tela que tenho certeza que você irá gostar. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!